Campo das Crianças Que cor tem o limão Que cor tem o limão Amarelo, amarelo O limão é amarelo Igual a estrela Igual ao sol Igual ao girassol Isso é muito bom Que cor tem o morango Que cor tem o morango Vermelho, vermelho O morango é vermelho Igual a maçã Igual ao carro Isso está um arraso Igual ao super astro Que cor tem o mirtilo Que cor tem o mirtilo Azul, azul O mirtilo é azul Igual ao céu Igual à nuvem Que barato! Então canta em alto Que cor tem o pirulito Que cor tem o pirulito Rosa, rosa O pirulito é rosa Igual ao doce Igual ao sorvete Isso é maravilhoso Até parece um sonho Que cor tem o brócolis Que cor tem o brócolis Verde, verde O brócolis é verde Igual à folha Igual às árvores Mais uma vez Cante comigo Isso é muito divertido Aprender as cores Espero que tenham gostado Também Tchau, tchau Tio Mecton não tinha um sítio E nesse sítio Tio Mecton não tinha um sítio Ia, ia, ó E nesse sítio Tinha mais galinhas Ia, ia, ó Era cocó aqui Era cocó lá Cocó, cocó Por todo lado, cocó Tio Mecton não tinha um sítio Ia, ia, ó Tio Mecton não tinha um sítio Ia, ia, ó E nesse sítio Tinha mais patas Ia, ia, ó Era mumu aqui Era mumu lá Mumu Por todo lado, mumu Tio Mecton não tinha um sítio Ia, ia, ó Tio Mecton não tinha um sítio Ia, ia, ó Tio Mecton não tinha um sítio Ia, ia, ó Ia, ia, ó Era cocó aqui Era cocó lá Cua, cocó Por todo lado, cocó Tio Mecton não tinha um sítio Ia, ia, ó Tio Mecton não tinha um sítio Ia, ia, ó E nesse sítio Tinha cavalos Ia, ia, ó Era í, ia, aqui Era í, ia, lá Ia, í, í, í Por todo lado, í, í Tio Mecton não tinha um sítio Ia, ia, ó Era cocó aqui Era mumu aqui Ia, ia, ó Ia, ia, ó Ia, ia, ó Você não quer saltar como um coelho Ou pular como um canguru Miel como um gato Cantar como um cucu Você quer saltar como um sapo Ou zumbir como uma abelha Nadar como um peixe E latir como um cachorro Se mexe como os animais Falsa como os animais Pule como os animais E correr, saltar, dançar e pular Não quer andar como um camelo Falar como um papagaio Voar como um pássaro Chiar como um furão Não quer correr como um leopardo Raspejar como um caracol Rugir como um leão Ou apitar como a baleia Se mexe como os animais Faça como os animais Pule como os animais E correr, saltar, dançar e pular Se mexe como os animais Faça como os animais Pule como os animais E correr, saltar, dançar e pular Tchau, tchau! Nos vemos em breve! É bom brincar e rir sem parar Na minha casa eu vou jogar Jogar é legal e você adora Então vamos brincar em casa toda hora Desenhar e pintar ou ler um livro Açar biscoitinhos pros meus amigos Construir de tudo com blocos coloridos Brincar com argila e fantoches divertidos É bom brincar e rir sem parar Na minha casa eu vou jogar Ficar em casa e jogar é tão bom Brincar aqui dentro é muita diversão Ajudar com toda a limpeza Deixar o chão uma beleza Cantar da janela é muita diversão E ver desenhos na televisão É bom brincar e rir sem parar Na minha casa eu vou jogar Ficar em casa e jogar é tão bom Brincar aqui dentro é muita diversão As vezes você é horrível E puxa meu cabelo Mas sempre que eu preciso Você está lá comigo As vezes é palhaça E as vezes uma princesa Nós rimos muito juntas E me ajuda com a bagunça Irmãos são tão legais São como um presente Estarão com você Para sempre Melhores amigas Amo brincar contigo E dividir sorvetes Ler nossas histórias Você é meu deleite Você é minha irmãzinha Me ama e me entende Te amo irmãzinha Vamos brincar Vamos brincar na neve Irmãos são tão legais São como um presente Estarão com você Para sempre Melhores amigas Eu te amo, Elis E eu te amo, Eva Você é a melhor irmã de todas A roda do ônibus gira Gira, 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 gira A roda do ônibus gira, gira Pela cidade Quem será que iremos encontrar Neste ônibus a passear Quem será que iremos encontrar Enquanto vou passear O médico diz A saúde é um tesouro Cuidem do outro A saúde é um tesouro O médico diz A saúde é um tesouro Não esqueça de cuidar um do outro A professora diz Um, dois, três A, B, C Vou aprender com vocês A professora diz Vamos aprender E esperto você vai ser O cientista diz Vamos misturar A reação Vai estourar O cientista diz Tive um engano E agora estou brilhando O músico diz Toque bateria Dedilha guitarra Cante uma canção O músico diz Siga a batida E bate o pé no chão A bailarina diz Dê a volta e gire Rodopie Dê a volta e gire A bailarina diz Dance com alegria Com graça e elegância O astronauta diz Vamos bem alto No meu foguete Lá no espaço O astronauta diz Melhor se segurar Três, dois, um Vamos lá! O cozinheiro diz Amo cozinhar Fazer um bolo Pra saborear O cozinheiro diz Amo comida Eu acho uma delícia O motorista diz Espero que tenha gostado De cantar a música Pra todo lado O motorista diz Que bom te conhecer Em breve Vamos nos ver A roda do ônibus Gira, gira, gira Gira, gira, gira A roda do ônibus Gira, gira Pela cidade Plante uma árvore Plante uma árvore Plante o que quiser E espere que aflore Plante uma árvore Plante uma árvore Plante o que quiser E espere que aflore Plante uma macieira E veja o que ela tem Maçãs são uma delícia E nas tortas vão tão bem Plante um carvalho Para se esconder do sol Plante muitas árvores Mas comece com uma só Plante uma árvore Com amor e carinho Pra lindos passarinhos Montarem o seu ninho Plante um pinheiro E cante essa canção Pinheiros são verdes E crescem de montão Plante uma árvore Plante uma árvore Plante o que quiser E espere que aflore Baixa, grossa ou magra Pequena ou grande Pegue várias mudas E com muito amor Plante Vamos plantar várias árvores Que piquenique divertido! Eu estou com muita fome Eu tenho uma cesta de piquenique Então não se preocupe O que tem na cesta? Um sanduíche Ah! E o que tem no sanduíche? Uê, 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 uê Uê, 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 uê Uê, 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 uê O que tem no sanduíche? Alface, tomate O que tem no sanduíche? Azeitona e abacate Aqui está, aqui está É pra você É pra você Espero que goste Aqui está, aqui está Pegue um pedaço E acabe com a fome Uê, 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 uê Uê, uê, uê Uê, uê, uê Ah! O que tem no sanduíche? Legumes saborosos O que tem no sanduíche? Queijo bem cremoso Aqui está, aqui está É pra você Espero que goste Aqui está, aqui está Pegue um pedaço E acabe com a fome Uê, 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 uê Uê, uê, uê Uê, uê, uê Uê, uê, uê Uê, 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 uê Uê, 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 uê O que tem no sanduíche? Amendoim e geleia O que tem no sanduíche? Parece uma delícia Aqui está, aqui está É pra você Espero que goste Aqui está, aqui está Pegue um pedaço E acabe com a fome Que sanduíche bom Eu realmente amei Obrigada pelo sanduíche Eu também Adorei Vamos lavar, 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 lavar as mãos Matando os germes, lavando as mãos Quando entre os seus dedos Pegue o sabão e esfregue, esfregue, esfregue Frente, atrás Dos lados agora Lavando as... Vamos lavar, 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 lavar as mãos Matando os germes, lavando as mãos Esfregue bem, deixa a água passar Bem limpinhas, chegando a brilhar Lave de manhã e de noite também Após brincar, tem que lavar bem Vamos lavar, lavar, lavar as mãos Matando os germes, lavando as mãos Vejam só o que eu achei Um barquinho colorido Salta, rola, pula e corre É muito divertido Vejam só os meus amigos Traboche para cima Não se esqueça do gira-gira Que gira-gira Brinca um pouco no balanço Sacode, vai e vem É hora do escorregador Pronto? Eu vou também Vamos, Eva! Pendurados como macacos Vamos nos divertir Pegue um frisbee, jogue a bola Cuidado pra não cair Adoro brincar e curtir Com os meus amigos Já é hora de ir embora Nos vemos outra hora Tchau, tchau! Então escova, 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 escova os dentes Matando os germes e limpando os dentes Pra cima e pra baixo Escova, escova, escova Dando voltas Escova, escova, escova Nos cantinhos, de ladinho Escovar os dentes e deixar tudo limpinho Então escova, 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 escova os dentes Matando os germes e limpando os dentes Nós conseguimos Está tão limpo Brilhante e branco Está tão lindo Escova de manhã e de noite também Dentes limpinhos nos fazem tão bem Então escova, 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 escova os dentes Matando os germes e limpando os dentes Um, dois, um bolo de arroz Três, quatro, farinha no prato Cinco, seis, oito, espere um pouco Nove, dez, mais uma vez Um, dois, um bolo de arroz Três, quatro, farinha no prato Cinco, seis, mexe tudo de uma vez Sete, oito, espere um pouco Nove, dez, mais uma vez Um, dois, um bolo de arroz Três, quatro, farinha no prato Cinco, seis, mexe tudo de uma vez Sete, oito, espere um pouco Nove, dez, é a sua vez Eva, Eva, sim, Elis O que está jogando basquetebol Não é divertido Legal a dessa Dribla e passa E faça a cesta Eva, Eva, sim, Elis O que está jogando futebol Chuta e passa E corre agora Vamos lá! Chutar a bola! Eva, Eva, sim, Elis O que está jogando Pegar a bola Pegue um frisbee Pule bem alto Jogue de novo E dê uma cambalhota Bacatebol Futebol Pegar a bola Frisbee Cambalhota Eu amo brincar ao ar livre Yey! Oi, eu sou a Elis E hoje eu vou arrumar o meu quarto Eu preciso encontrar minhas coisas E colocar elas de volta no lugar Você me ajuda? Sim? Então vamos lá! Livros de histórias Livros de histórias Onde estão? Estamos aqui Estamos aqui Como vai? Livros na prateleira Yey! Bola de futebol Bola de futebol Onde está? Estou aqui Estou aqui Como vai? Bola na minha caixa de brinquedos Perfeito! Gigi cera Gigi cera Onde está? Estou aqui Estou aqui Como vai? Gigi cera Na minha gaveta Papel amassado Papel amassado Onde está? Estou aqui Estou aqui Como vai? Isso vai na lata de lixo Uhul! Meu quarto já está ficando mais arrumado Isso! Meu pijama Meu pijama Onde está? Pijama vai na cesta de roupa suja Estou aqui Estou aqui Como vai? Agora vamos arrumar a cama Ursinho de pelúcia Ursinho de pelúcia Onde está? Estou aqui Estou aqui Como vai? Ursinho de pelúcia Fica na cama Yei! Meu quarto está arrumado Obrigada! Tchau, tchau! Cinco frutinhas Pulando no colchão A massa caiu de cabeça no chão Abóbora ligou pro médico que disse então Abracadabra Agora você é vermelha Quatro frutinhas Pulando no colchão A laranja caiu de cabeça no chão Abóbora ligou pro médico que usou um band-aid Abracadabra Abracadabra Agora você é laranja Três frutinhas Pulando no colchão A banana caiu de cabeça no chão A póbora ligou pro médico que deu oi pra ela Abracadabra Agora você é amarela Duas frutinhas Pulando no colchão A pera caiu de cabeça no chão Abóbora ligou pro médico que gritou pra ele Abracadabra Agora você é verde Uma frutinha pulando no colchão A uva caiu de cabeça no chão Abóbora ligou pro médico que veio numa boa Abracadabra Agora você é roxa Nenhuma frutinha pulando no colchão Nenhuma caiu de cabeça no chão Abóbora ligou pro médico que disse para ela Coloque essas frutinhas dentro da cesta Quando é verão está bem quente Um dia de sol esquenta a gente Quando é verão está bem quente Um sorvete Um sorvete é o que queremos Cereja vermelha vai em cima De chocolate ou de baunilha Cereja vermelha vai em cima Um sorvete Um sorvete é o que queremos Caramelo e biscoito Por um sorvete eu fico afoito Chiclete, creme de morango Um sorvete Um sorvete é o que queremos Colher de alegria Colher de alegria na casquinha Coberturas e uefas também Colher de alegria na casquinha Um sorvete Um sorvete é o que queremos Oi, eu sou a Alice E eu estou em um pomar mágico Você vem junto comigo Para explorarmos esse pomar? Sim? Então vamos lá! Uau! Maçãs! Tão brilhante! E vermelhinha! Maçãs são boas e fazem bem Não tem como não amar Maçãs são boas e fazem bem Coma e vamos brincar Maçãs! E o que vem agora? As laranjas! Laranjas, laranjas Lá no meu pomar Laranjas, laranjas É tão bom provar Gostosas, docinhas E tão suculentas De vários tamanhos Grande ou pequena Laranjas! Que maravilha! A próxima é a banana Bananas, bananas São frutas tão gostosas São amarelinhas E muito saborosas Te deixa esperto Te deixa fortão Se gosta de bananas Cante junto a essa canção Uau! Isso é uma delícia! O que você quer agora? Um morango? Claro! Vamos encontrá-los! Moranguinho 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 Onde está? Estou aqui Estou aqui Como vai? Uau! Moranguinho 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 Parece tão fresquinho Tem sorvete Tem geléia E milkshake também Morangos São os meus favoritos E aí? Uau! Gosta as uvas! Uvas, uvas Bem gostosas Seu suco é saboroso Adoro Toma suco de uva E congelo é mais gostoso Hum... Uvas! Isso! Vamos ver todas as frutas que colhemos hoje aqui na minha bolsa! Maçã! Laranja! Banana! Corango! E uvas! Delícia! Espero que tenham gostado das frutas! Continue assistindo Campo das Crianças! Enquanto isso, tchau, tchau! A voquinha é a mãe E o bezerro bebê Ousou o bezerro fazer Bezerro faz Mu, 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 mu Bezerro faz Mu, 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 mu Bezerro faz Mu, 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 mu Bezerro faz Mu, mu A cabra é a mãe E o cabrito bebê Ouça o cabrito fazer Be! Cabrito faz Be, 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 be O cabrito faz Be, 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 be O cabrito faz Be, 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 be O cabrito faz Be! Me... A galinha é a mãe E o pintinho o bebê Ouça o pintinho fazer piu Pintinho faz piu, 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 piu Pintinho faz piu, 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 piu Pintinho faz piu, 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 piu Pintinho faz piu O cavalo é o pai E o potro o bebê Ouça o potro fazer O potro faz piu I, 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 o potro faz I, 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 o potro faz I, 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 o potro faz piu A pata é a mãe E o potinho o bebê Ouça o patinho fazer Quac! Patinho faz Quac, 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 quac O potinho faz Quac, 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 quac O potinho faz Quac, 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 quac O potinho faz Quac, quac Na família da fazenda E esses são seus bebês Veja como eles se divertem Bezerro faz Mu, 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 cabrito faz Bé, 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 pintinho faz Piu, 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 pão faz I, 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 patinho faz Quá, 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 na fazenda Na fazenda Oi, eu sou a Elis E eu comprei um presente pra Eva Um presente pra mim? Obrigada! Abra ele Uau! O que é isso? Gisteceira! Gisteceira, tenho um pra você Gisteceira, muitas cores pra ver Gisteceira, eu quero um Gisteceira com vermelho, verde e azul Este é o vermelho, brilhante e tão vivo Pinte de vermelho, amassar com seus amigos Este é o verde, uma cor lindinha Pinte de verde, esta bela folhinha Gisteceira, tem um pra você Gisteceira, muitas cores pra ver Gisteceira, eu quero um Gisteceira com vermelho e verde e azul Este é o amarelo, alegre e vibrante Pinte de amarelo, este sol brilhante Este é o azul, legal e intenso Pinte de azul, este céu imenso Gisteceira, tem um pra você Gisteceira, muitas cores pra ver Gisteceira, eu quero mais Você gostou, eu amei demais Oi, eu sou a Ilis E essa é Eva E nós estamos debaixo da água Essa é a mamãe tubarão E o bebê tubarão E eles amam nadar Então, nade, 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 nade Junto com eles Eles amam nadar Tchurururu, tchururu Nós amamos nadar Junte-se a Nade Tchurururu, tchururu Nós amamos nadar Esse é o papai tubarão E o bebê tubarão Eles amam nadar Então, nade, 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 nade Junto com eles Eles amam nadar Tchurururu, tchururu Nós amamos nadar Tchurururu, tchururu Nós amamos nadar Esse é o robô tubarão E já está banguela Mas ele ama nadar Então, nade, 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 nade Junto com eles Eles amam nadar Tchurururu, tchururu Nós amamos nadar Nós amamos nadar Tchurururu, tchururu Nós amamos nadar Essa é a vovó tubarão E ela usa óculos E ela ama nadar Então, nade, 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 nade Junto com ela Ela ama nadar Tchurururu, tchururu Nós amamos nadar Todo mundo! Tchurururu, tchururu Nós amamos nadar Tchurururu, tchururu Tchururu, tchururu Nós amamos nadar Esse porquinho foi ao mercado Esse porquinho ficou em casa Esse porquinho comeu sanduíche E esse porquinho não comeu nada Esse porquinho foi ao mercado E esse porquinho ficou em casa Esse porquinho comeu sanduíche E esse porquinho não comeu nada E esse porquinho fez ui, ui, ui Indo pra casa Esse porquinho foi ao mercado Esse porquinho ficou em casa Esse porquinho comeu sanduíche E esse porquinho não comeu nada E esse porquinho fez ui, ui, ui Indo pra casa Esse porquinho foi ao mercado Esse porquinho ficou em casa Esse porquinho comeu sanduíche Esse porquinho não comeu nada E esse porquinho fez ui, 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 ui Compo das crianças Inscreva-se para assistir mais E até a próxima Amém.